Senes, algo justifica esses aumentos, pelo jeito estão tentando consertar aí muitos erros, né? Pois é, a gente tem isso acontecendo sistematicamente no país. Quando você tem um desgoverno, o que acontece é que não se prevê nada, nenhum problema, na frente tudo, vai administrando no dia a dia. E quando vem o problema, você leva um susto e quer fazer um remendo. Estão querendo fazer mais um remendo. O que está acontecendo é que a estrutura regulatória do mercado de energia no Brasil, ela é muito ruim. O que tem de, por exemplo, subsídio que não se justifica na conta, nós estamos falando que no subsídio só na área de energia, por ano deve ser algo em torno de 30 bi. E você vai ver, para quem está recebendo esse subsídio, é um monte de grupos sociais que não precisariam estar recebendo. Você deu até alguns exemplos, né? Pois é, você tem subsídio para alguma área rural, para irrigação, você tem subsídio embutido na energia solar de casas de rico, e que não faz sentido. Quem paga na ponta são os não subsidiados, que tem que pagar por eles e por os outros. Você tem problema de dívidas, de mau acordo dos passados, inclusive vindo da época de Dilma e até antes da Dilma. Então, assim, você tem um monte de custos embutidos nessa tarifa, que não tem nada a ver com o custo de produção. Se fosse só o custo de produção, não teria esse valor. Você tem subsídio embarcado, por exemplo, nessa tarifa, para uma usina térmica carvão, completamente poluente, completamente ineficaz. Mas você tem um subsídio embutido para ela funcionar. Então, assim, desenhos mal feitos de regras para o mercado, inclusive desvios de preço para populações, grupos que não precisariam, geram uma tarifa ruim e alta para todo o resto da sociedade. Agora, Senes, qual o impacto que o custo da energia pode ter para o consumidor final? Então, o consumidor final perde duas vezes. Perde na conta elétrica, que é muito alta e impacta qualquer orçamento familiar, mas tal qual o diesel e outros custos de base, ele impacta toda a cadeia produtiva do país inteiro. Não tem nenhuma indústria que não tenha na conta elétrica, principalmente as industriais, mas também as de serviços, etc., um item de custo e formação de preço bastante significativo. Significa que o consumidor vai pagar isso de duas maneiras. Uma como consumidor direto, na sua conta, e depois como consumidor no resto dos produtos que também vão estar inflacionados.